Pronto! Boa noite, Léo! Boa noite, Léo! Tudo bem? Tudo ótimo, muito com vocês! O nome do seu marido, né? Ricardo e... Ricardo! E aí, Ricardo, tudo bem? Desculpa aí não ter lembrado do teu nome. Imagina, o mérito é todo da Joyce, né? Ganhei aí um presentão de Deus. Joyce e Ricardo, aprovados aí na B2NW. Primeiro, queria dar os parabéns pra vocês, parabenizar vocês pela história, né? A Joyce e você também, Ricardo, pela história maravilhosa, excelente matéria-prima que vocês nos proporcionaram aí pra fazer o pleito imigratório de vocês. Sempre falo que clientes como vocês facilitam demais o nosso trabalho, né? Essa parceria, ela precisa ser de mão dupla, clientes que colaboram com o nosso trabalho. Então, queria parabenizar vocês também por todo esse processo e dizer que a gente tá muito orgulhoso, muito orgulhoso. É uma felicidade gigante. Não é, eu não falo aqui da boca pra fora. É realmente, cada caso aprovado, eu me emociono, eu vibro. E o nosso time todo vibra muito. É uma alegria gigante lá no escritório. A gente comemora mesmo como se fosse um título, um gol de futebol no escritório. Então, nossa equipe tá radiante, feliz demais pela aprovação de vocês. E queria que vocês trouxessem aqui a palavra de vocês pra quem tá começando esse processo, tá naquela ansiedade de decidir se vai ou não, se entra nesse caminho ou não. Fala um pouquinho aqui pro pessoal. Pessoal, como é que foi a experiência de vocês? O lado bom, pode falar o lado ruim também, que a gente quer contar histórias reais mesmo. A gente não quer ficar naquele oba-oba, não. É pra vocês falarem realmente, de fato, as coisas que deram certo, que não deram certo, o que vocês aconselham as pessoas a agirem diferente do que vocês agiram, pra aquelas que não dê não tão certo quanto no caso de vocês. Por favor, Ricardo, Joyce, passo a palavra aí pra vocês, pra vocês conversarem aí com o pessoal. Sim, primeiramente, obrigada, Léo, pelo convite. Obrigada pela parabenização, né? Realmente é um sonho muito grande. E assim, a gente vibra quando a gente vê outras pessoas, né? A gente acompanhando as aprovações, a gente já dá aquela ansiedade, né? Aquela alegria. E quando é com a gente, com certeza, é muito, muito mais forte, né? Esse sonho, ele entrou no nosso coração. A gente tudo coloca diante de Deus. Então, a gente acredita realmente que foi um sonho que Deus colocou no nosso coração. Num primeiro momento, às vezes até por comodismo, eu falo que a estabilidade, às vezes, nos paralisa um pouco, né? Então, a gente estava num momento da nossa vida relativamente estável. E veio o sonho, mas por um momento a gente pensou, ah, não é pra agora, não é o momento da gente fazer isso. Mas depois ele começou a pulsar muito forte no nosso coração de novo, e aí a gente foi imparável, assim. As portas foram abrindo muito repentinamente, e a aprovação também foi uma prova disso, né? Que foi muito rápida. A gente entrou, desde a primeira reunião, a gente tinha certeza da aprovação, por confiar muito em vocês, né? Não só pelo meu histórico, mas por confiar... Pode falar pro pessoal aí quanto tempo foi. Foram quatro meses. Quatro meses. A gente acreditava que seria rápido, mas não tanto. Foi um choque muito grande, assim, né? Alegria e o choque mesmo. Mas o que, assim, eu acredito que as pessoas que estão iniciando nisso talvez sintam muito, que foi o que eu senti no início. Primeiro, a quantidade de informações desencontradas, né? No início eu via, por exemplo, sobre o EB2NW, e eu pensava, ah, eu não vou me encaixar nisso. Porque a gente não tem... Quando a gente tá dentro daquela situação, vivendo aquilo, o mercado de trabalho aqui no Brasil, a gente tem que ser... Vamos falar, principalmente dentista. A gente tem que ser muito ninja, né? Porque é fazendo e acontecendo, e não pode parar, porque realmente é um mercado muito difícil, que se atualiza muito rápido. Mas eu acho que às vezes a gente tá naquela constante de estar sempre fazendo, e a gente não vê o quanto a gente evoluiu nesse período. Então, no primeiro momento eu pensei, ah, esse tipo de visto não é pra mim. E eu comecei a cogitar outros vistos. A gente pensou em pegar a missa da Dani Italiana, por exemplo, pra tentar abrir uma empresa, né? Pelo EB3. E tiveram outros profissionais que falaram isso pra gente. Qual? O E2, né? O visto E2 também. O E2, exato, é. Então, tiveram outros profissionais que se orientaram sobre isso. Então, não foi... A gente fez outras consultas além da Leão, mas quando a gente fez com a Leão, a gente sentiu uma segurança, assim, extrema. Uma confiança enorme. E a gente é movido, assim, por paz no coração. Foi o único momento que a gente sentiu paz. De que aquilo ali realmente levaria a gente pro caminho certo. Então, assim, o que eu vejo é que realmente, no início, a gente pensa, nossa, como que eu vou conseguir toda essa documentação? Ai, meu Deus, é muito difícil. Mas, quando as coisas são pra acontecer, vão acontecendo e até mais rápido do que a gente imagina, né? Legal. É bom esse depoimento de vocês, porque a gente sempre fala isso aqui. A relação, né, que a gente tem com a assessoria que a gente contrata é uma relação de confiança, é? Eu sempre falo isso. Façam diversas reuniões iniciais, consultem diversos profissionais e escolham o que vocês sentem essa paz no coração. Então, eu sempre falo, seria muito mais fácil pra mim chegar aqui e falar, não, ó, só ler um grupo é boa, você só vai dar certo se fizer com a gente. E, na verdade, não é isso. Você tem que fazer o seu pleito imigratório com aquela assessoria que te passa mais paz, aquela assessoria que te passa mais confiança. Existem muitos profissionais bons no mercado, assim como nós, tá? Então, eu não vou vir nunca aqui criticar trabalho de ninguém, pelo contrário. Se eu vier aqui falar de algum profissional, é pra elogiar, tá? A gente tenta atuar nesse mercado com muita ética e é pra gente um orgulho saber que, no meio de tantos profissionais bons, vocês escolheram a gente. Então, é um sinal de que a gente passou a confiança que vocês precisavam, que a gente conseguiu, né, atender ali os anseios de vocês e, graças a Deus, aí, trouxemos aí resultado pra vocês, né? Que a gente também fala, né, em toda essa relação durante a construção do caso, mas é uma coisa que eu também não abro mão dentro da companhia, é foco em resultado. A gente vive do resultado, o resultado, ele é muito importante, em que pese qualquer profissional da área que garanta resultado, ele tá sendo leviano, ele não pode garantir resultado, isso não existe, eu não tenho controle sobre o resultado, mas eu tenho, sim, que ter o objetivo e o foco, todo integrante da minha equipe tem, sim, que ser focado em resultado, porque é o que satisfaz, o cliente nos procura pelo resultado, né? A nossa obrigação, ela é de meio, ela é de fazer o seu pleito, mas vocês nos procuram pelo resultado. Esse depoimento de vocês de aprovados, sem qualquer hipocrisia aqui, é o que motiva a pessoa a nos procurar e falar, caramba, eu posso também ter o resultado que eles tiveram, tá? Então, é muito importante vocês darem esse depoimento aqui, de que procuraram, sim, outros escritórios e tiveram confiança em prosseguir conosco. E, pessoal, deixa eu perguntar aqui nos nossos, na nossa audiência aqui, se alguém tem pergunta para eles, quer saber alguma coisa específica aí em relação ao caso deles, a intenção nossa é essa, é que vocês tenham contato direto com o casal aprovado, com a família aprovada, e tirem as dúvidas de vocês em relação ao caso deles. Alguém tem aí alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para eles? Eu já vou, enquanto não chega a pergunta, eu vou perguntar para vocês. Teve algum momento, assim, que vocês deram uma fraquejada, ou acharam que não ia dar certo, ou foi só alegria, o tempo todo positividade? Me conta um pouquinho aí. Por incrível que pareça, foi o tempo inteiro positividade. A gente, em momento nenhum, teve dúvidas, assim. Nisso é tão importante, né? A questão da fé, de que vai dar certo, porque a confiança, né, nos profissionais que estão pegando o nosso caso, mas a fé, porque a gente, nossas áreas de atuação, trabalham com pessoas, e a gente sabe quanta essa confiança é importante, né? Não ter aquela pessoa que você vê que está insegura, né? Perguntando todo o tempo. A confiança é o primeiro passo. Então, é uma aposta, vamos dizer assim, mas que o que move é realmente a fé e a confiança nos profissionais. Então, em momento nenhum, a gente fraquejou. A gente teve certeza desde o início da aprovação. Não tão rápido como foi, né? Em tempo recorde, mas a gente tinha certeza dela o tempo todo. Sim, eu até falava muito pra Joyce que nosso processo ia ser muito rápido e realmente surpreendeu todo mundo, né? A gente tinha... Chega a notícia em quatro meses, isso foi demais. Que seria lá pra julho, assim. A gente tinha no coração que ia ser julho. E foi... Acabou sendo antes, né? De julho. Então, foi bem bastante, assim. Muito bom. Joyce, chegaram duas dúvidas aqui específicas do caso de vocês, que é, em relação às cartas de recomendação. Você não precisa dar detalhes específicos, até pela sua particularidade, mas que tipo de carta de recomendação você pegou no teu caso? Que tipo de profissionais ajudaram aí com essas cartas? Sim, nas cartas de recomendação a gente vê a importância, né? De sempre estar na nossa vida profissional deixando as portas abertas. Então, nas minhas cartas de recomendação, eu peguei cartas de ex-professores, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Peguei cartas de ex-chefes, né? Pessoas que me contrataram nessa jornada. E cartas também dos meus sócios, né? Que na época eram os meus sócios que acompanharam, né? O meu período de ascensão dentro de uma empresa que comecei como clínico geral e terminei como diretora, né? Como sócia e diretora. Então, eu peguei essas cartas que foram cartas, assim, realmente contando como eu fui importante para aquela empresa naquela época que eu estive lá. Então, se tem uma dica que eu dou é nessa vida profissional, por mais que a gente, às vezes, sofra, é deixar as portas abertas, né? Assim, olha... Às vezes você opta por dar um outro passo, mas nunca dar as costas para aquilo ali porque aquilo pode te ajudar muito, né? Eu não imaginava que um dia eu fosse precisar, que um dia a gente fosse querer ter esse sonho, né? Mas foi muito importante. Relacionamento vale mais do que dinheiro, né, Joyce? Com certeza. Com certeza. Então, é isso, pessoal. A Joyce, muita gente perguntando aqui, é o pessoal que não pegou início. A Joyce é dentista, tá? Ela, além de dentista, ela foi gestora, diretora de clínicas e tudo. E muita gente perguntando do plano de trabalho, o plano de atuação de vocês nos Estados Unidos. É para ser dentista? É para construir uma rede de clínicas? Me conta um pouquinho mais aí. Eu já sei. Eu já sei. Mas eu vou deixar você falar da boca de vocês. Sim. Inicialmente, assim, claro que o processo para a validação do diploma lá, ele é bem mais extenso, né? A gente precisa fazer, eu, no caso, precisaria fazer uma nova graduação. Então, a ideia inicial é me introduzir no mercado, de repente, como higienista bucal, que é uma categoria de base ali, né? Dos dentistas. E ali, a gente vai ir criando relacionamentos, né? No caso. Mas, inclusive, na nossa proposta, né? No Business Plan, a gente falou muito sobre a questão, né? De instazil, né? Mas a odontologia no Brasil, ela é uma referência, né? Então, a gente colocou isso também como projeto, né? A questão de ensino. Como eu sou muito voltada também para essa parte de gestão. Então, assim, a gente não fechou numa caixinha, né? Nós estamos indo realmente de cabeça aberta e vai sendo conduzido de acordo com a nossa jornada lá. Até porque, Léo, um dos grandes motivos de decisão de ter fechado com a Leão Grupo foi realmente esse plano, né? De negócios após aprovação, né? Que a gente sabe que o quanto a gente vai se deparar com o mercado completamente novo, né? Com novos desafios que, com certeza, serão superados. Então, a gente conta com todo o apoio de vocês que foi um grande motivador. A gente viu total confiança, não só no processo antes, né? Da gente escolher vocês nessa confiança, mas o pós, quando a gente pisar lá, né? Ter esse acompanhamento. Isso é muito interessante você recorrer a profissionais que tenham experiência no mercado local, como são os nossos profissionais aqui na Leão Grupo, para você fazer esse business plan de uma forma mais assertiva. Muita gente tem muita dificuldade nesse momento, porque fala, ah, mas eu não tenho a licença para trabalhar como dentista, como médico e tudo. Mas você pode usar a sua experiência como médico, ou como dentista no Brasil para se inserir no mercado americano sem precisar fazer uso da licença americana. E esse é o grande pulo do gato aí desse business plan. Muita gente, às vezes, tem seu caso negado porque fala, não, eu quero atuar como dentista nos Estados Unidos. O oficial de imigração, ele pode te perguntar, mas você tem a licença? Como é que vai ser? Então, existem algumas táticas, algumas estratégias que fazem o oficial de imigração entender o que é o objetivo para a sociedade americana. Esse foi um... Não vou liberar aqui muito o segredo do caso da Joyce, senão a gente dá o pulo do gato. Mas esse é um dos aspectos que a gente usa nos nossos processos. E só digo uma coisa, você que é médico, você que é advogado, você que é dentista, faz parte de uma profissão regulamentada que precisa de licença em solo americano, converse conosco. A gente tem alternativas para que você, mesmo sem a licença americana, seja visto como um profissional útil de interesse nacional para os Estados Unidos. Tá bom? Joyce, Ricardo, muito obrigado aí pelo depoimento de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E eu queria aqui para a gente poder chamar a Natália, que vocês deixassem aí um conselho para aquelas pessoas que estão na dúvida se vale a pena investir nesse sonho, se vale a pena tirar ali o sonho do papel, dar o primeiro passo rumo a essa jornada aí para os Estados Unidos. Dê um conselho aí para esse pessoal, digam para eles se vale a pena para que eles tragam aí o sonho deles para a realidade. Bom, Léo, uma coisa que eu quero frisar e deixar claro é entender sempre o propósito, né, que Deus tem na vida de cada um e principalmente acreditar na questão do casamento, né? Eu acho que muitas pessoas, muitos amigos meus me perguntam, ah, Ricardo, é bom casar? Como é que é essa vida de casado, né? E aqui eu acho que se consolidou o nosso grande propósito, né? E eu ter recebido de presente, né? Eu acho que todo mérito é para a Joyce, mas com certeza, como era o nosso sonho, eu estar recebendo isso é uma benção, sabe? Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso da minha esposa, de toda a trajetória dela e saber que duas pessoas expostas a enfrentar esse desafio, esse sonho, com certeza é algo que vai dar certo, né? A gente, quando começou o processo, a gente não sabia nem por onde começar, como é que ia ser e a gente viu que os caminhos foram se abrindo, né? Então, eu acho que vale super a pena o casal se fortalecer nesse momento mais do que nunca, né? Para tomar essa decisão que com certeza muda a vida de todo casal, né? E outro conselho é acreditar o quanto que nós, brasileiros, somos bem-vindos, né? A gente já visitou os Estados Unidos outras vezes, a gente sabe o quanto que o brasileiro, ele é feliz, ele é alegre, ele compartilha de toda essa alegria para onde ele vai, então, assim, com certeza ele terá portas abertas para onde for, porque isso faz toda a diferença, né? No relacionamento humano, então, a gente sabe que as portas lá estarão abertas, né? Então, com total apoio de vocês e tenho certeza que será uma mudança abençoada. O que eu quero dizer é que para nós, né? E eu acredito que seja a primícia para qualquer coisa na vida, a gente, para nós, era inegociável. O nosso sonho, ele tinha que estar aliado a uma legalidade, né? A gente jamais arriscaria a nossa vida, a nossa estabilidade aqui, que, né, graças a Deus não temos o que reclamar por algo incerto. Então, procurar profissionais capacitados é o primeiro passo, né? Hoje, com a internet, a gente tem uma infinidade de informações que, às vezes, assim, dá até um bug no cérebro, né? A gente fica, meu Deus, não vou conseguir nunca. Mas, essa questão, né, que deve ser inegociável mesmo, a gente procurar meios de se legalizar. Então, nunca passou pela nossa cabeça ir sem estar com as portas abertas para voltar, né? Para voltar a passeio, né? Que a nossa intenção realmente é ir em definitivo, mas a gente vai deixar familiares aqui. É muito difícil, né? Essa parte aí, a gente tenta nem pensar tanto porque é difícil, mas é um sonho que, como todo sonho, tem prós e contras. E, acredito, assim, que a ousadia de buscar já te diferencia da maioria, né? A maioria das pessoas fica ali na zona de conforto e não tem essa ousadia. E a ousadia é o que move a gente, né? É de sonhar. Nós somos, assim, muito intensos nessa questão. A gente realiza um sonho, nós somos muito sonhadores, mas a gente realiza um sonho, tá, e agora? Qual que é o próximo, né? Não é que a gente está desprezando aquele outro, aquele já está realizado. Então, a gente já vai em busca do próximo. E é isso, é a gente estar sempre, pedir sempre essa ousadia para Deus, né? Para que a gente nunca esteja sempre no centro da vontade dele e nunca pare, nunca pare de lutar pelos nossos sonhos. Legal, muito legal as palavras de vocês. E aí, parafraseando até o Caio Carneiro, que é um influencer aí que eu sigo muito, e realmente é isso. Ele sempre fala, ninguém para, ninguém consegue parar uma pessoa altamente determinada. E no caso de vocês, ninguém consegue parar um casal altamente determinado. Então, é isso, é a pessoa ir atrás dos sonhos dela, mas ir com determinação e realmente dando o passo a passo. às vezes a pessoa quer focar tanto no final da jornada que ela esquece que para você correr uma maratona você tem que dar o primeiro passo, para você construir um castelo você tem que botar o primeiro tijolinho lá. Então, vai vivendo a jornada, vai vivendo essa jornada de forma determinada, seguindo o passo a passo, sem ansiedade, que no final vai dar certo, como é o exemplo de vocês aí. Foi um prazer gigante, tá, Ricardo? Joyce, recebê-los aqui. Me envaidece demais ouvir as palavras de vocês, ver um exemplo de um casal como vocês, porque eu tenho certeza que vocês arrebanham aí muita gente, né? Outra, sempre falo isso, a palavra ela convence, a gente falar coisas bonitas aqui convence, mas o exemplo ele arrasta, né? As pessoas verem a história real de vocês, o exemplo de vocês, a pessoa é arrastada assim no bom sentido para ir em direção aos sonhos dela e é por isso, essa é uma das razões que a gente traz histórias reais como as de vocês aqui, para que pessoas se sintam inspiradas e motivadas a seguirem o exemplo de vocês, tá bom? Muito obrigado, excelente noite aí para vocês e quero ter o prazer de ir lá na casa de vocês dos Estados Unidos para a gente tomar um cafezinho e dar a foto perdido na mão. Já está convidado, Léo, muito obrigada pelo convite, a gente espera poder inspirar muitas pessoas a realizar seus sonhos. Tranquilo, gente, boa noite aí, vou chamar agora a fatália aqui. Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.